Robô anticorrupção identifica gastos suspeitos. Portugal tem instrumentos suficientes de combate à corrupção, diz o Ministério da Justiça. A responsável pelo compliance da Volkswagen está de saída da empresa após desentendimento sobre suas responsabilidades, no iComply News de hoje. Um robô batizado Rose foi desenvolvido por um grupo de oito pessoas e está sendo utilizado na fiscalização de contas parlamentares. Rose analisa os pedidos de reembolso de deputados federais, disponível no site da Câmara dos Deputados, e identifica possíveis irregularidades, como, por exemplo, se o gasto condiz com o local indicado na nota fiscal. Em caso de suspeita, um grupo de pessoas analisa manualmente os dados e, se comprovada irregularidade, uma denúncia é enviada à Câmara dos Deputados que instaura uma auditoria. Até hoje, Rose já identificou mais de 3 mil reembolsos suspeitos e algumas restituições já foram feitas. O projeto ainda está em fase de testes. O Ministério da Justiça português reagiu ao fato do país ter perdido uma posição no ranking de percepção de corrupção publicada pela ONG Transparência Internacional. O país, hoje, ocupa a posição 29º dentre 176 países. Segundo o Ministério, o país ratificou e incorporou à lei local todos os tratados internacionais em matéria de corrupção. O Ministério ressaltou ainda os recentes esforços do país em capacitar os membros do Ministério Público, da Polícia Judiciária e demais funcionários do Judiciário. Para a ONG, no entanto, de nada vale contar com leis modernas sobre o tema se não são efetivamente aplicadas. A responsável pelo compliance da Volkswagen, contratada após a descoberta da fraude em testes de emissão de diesel de certos veículos, já está de saída da empresa. O motivo teria sido o desentendimento quanto às suas responsabilidades e futuro de suas atividades. A Volkswagen concordou este mês em pagar 4,3 bilhões de dólares aos Estados Unidos em reparação civil e criminal das irregularidades ligadas ao Dieselgate. Você gostou das notícias? Os links se encontram na descrição desse vídeo. Acha que ela pode ser utilizada como material de discussão dentro da sua empresa? Deixem aí seus comentários, não se esqueçam de curtir esse vídeo e assinar o canal. Se achar que alguma notícia merece destaque ou se quiser ver algum tema tratado com maior profundidade, mande sua sugestão para news.icomply.com.br Por hoje é só. Um abraço e até a próxima edição do I Comply News. E lembre-se sempre de realizar a sua autoanálise. Você está em conformidade? I Comply. Aprimorando pessoas. Fortalecendo empresas.